Boa tarde, meninas! Hoje eu resolvi fazer um pão caseiro pra vocês do jeito que eu faço aqui em casa. Então, tirei a minha aliança, lavei minhas mãos ao secar, ó, pra paninho de prato. Então, eu vou usar um ovo, um quarto de xícara de óleo, uma xícara, ó, uma colher de sopa e meia de açúcar, meia colher de sopa de sal, um fermento biológico seco instantâneo, eu uso esta marca, e 400 ml, vamos botar aqui 400 ml de água morna, tá? Tá água morna no liquidificador. Deu mais ou menos ali pra que você exiliei. Esse aí é pra um pão pequeno, tá, meninas? Não é pra fazer aquele pão, né? É pra um café da tarde aqui, que eu não gosto de fazer muito pão e sobrar, tá? Então, eu gosto de fazer assim, pão pra hora do café, fica bem gostoso. Então, aqui eu botei o 400 ml de água morna, o ovo, o óleo, um quarto de xícara de óleo, uma colher e meia de açúcar, e meia colher de sopa de sal. Por último, o fermento. Aí a gente bate assim. Errozinho de abrir. Ó, ele é aquele granulado. Um pacotinho. Vamos bater. Vamos bater. Bate os ingredientes. Vamos botar essa minha baciazinha de fazer pão, tá, meninas? Agora não tá parecendo leite. É, mas agora a gente vai... E farinha branca, né? Até dar o ponto assim de grudar aqui na colher, não mexer mais direito, né? Então, a gente volta quando eu começar a sovar o pão. Voltando, meninas. Essa mão aqui a gente mexe a massa e essa aqui a gente vai pegando a farinha. Vamos botando farinha e vamos sovando. E aqui eu vou me sujantar de farinha tradicional, sujar de farinha. A todo mundo é de casa. Vamos chegar mais, vamos tomar um café. Um chimarrão. Um chimarrão, gente. Muito bom o chimarrão. Já tô até salivando. Tá tão bom. Então, aqui dá um pão mais ou menos, um pão, dois pão pequeno, tá? Um pão meio, médio, dois pão pequeno. É que, gente, eu não gosto de fazer muito pão pra ficar sempre novinha, assim, né? Eu faço pro dia que a gente for comer. Mi, desliga aí. Continuando, meninas, a minha guria parou um pouco a gravação, porque a gente não pensou que tava buzinando aí na frente. Aí, sempre tem gente pra atrapalhar, né? Ó, tá ainda grudando um pouquinho. Tá bom. Pequeno, eu quero ir no banheiro. Tá indo. O meu menor tá indo de fraude ainda. Ai, tá demorando. Então, a guria é sempre mais trabalhoso, né? Pra tirar das fraldas. Então, continuando aqui, meninas. Vamos sovar, vamos sovar. Ó, a gente vai virando. Eu vou girando a bacia também junto. É normal aqui. O meu jeito de fazer. Cada um tem o seu jeito, né? Tá indo, né? Eu gravei o outro vídeo pra vocês. Bá, botei as frutas, tudo, gente. Sovei, sovei. Não cresceu nada o pão. Tá vencido um tempão, claro. Fermento é que eu custo. Custar, né? Agora no verão, a gente... Eu custo a fazer pão feito em casa. Mas, mais quando chega o inverno, assim, me dá aquela vontade de comer um... Tomar um cafezinho bonitinho, né? Um pãozinho caseiro. Agora eu acho que vai. Gente, agora... Olha o jeito que tá minha mão. Tá? Então, eu vou ali dar uma lavadinha. Que lindo. Vou lavar ali minhas mãos. E vou secar aqui. E já volto pra sovar mais um pouquinho. Enquanto isso... Olha que bonito. Eu vou abrindo aqui os inscritos, né, minha? Agradece aí o pessoal do canal. Ela tem vergonha de falar que nem eu, Ju. Tô muito envergonhada. Que bonito que tá ficando pãozinho. É, pãozinho caseiro. É coisa mais boa, né, gente? Melhor do que esses industrializados aí. Tem um monte de coisa no pão que a gente nem sabe direito o que eles enfiam no pão. Meninas! Eu trabalhei... Eu fiquei um dia só numa padaria de atendente. Quando meu bebê era pequeno. Olha... Horrível! O que eu vi atrás dos balcões. Nunca mais quis trabalhar. Assim. Conta mais. Não, não vou contar muito. Eu sei que, meu Deus... Olha... O creme do... Do sonho... Tava dentro de uma panela lá no chão. Com um garfo dentro. Sei lá desde quando tava lá. E passando barata. Eu vi, bicho, né? Isso, é que eu vou usar, né? Eu me apalmorei. Então, aqui, ó... Parou um pouco de grudar das mãos, não totalmente? Que ainda tá grudando, meninas. Vocês só vão sovando. Tá? Não vamos botar muito... Muita farinha, porque daí ele fica duro, tá? Muito pesado. Então... Ó... A gente dá uma ajeitadinha. Dá uma ajeitadinha. E vamos botar a massa pra crescer. Eu faço assim. Quando eu tenho um saquinho limpinho, uma sacolinha bem lindinha, e tá frio aqui no sul, eu ponho... Embalo bem, assim, o pote e ponho o pano. Né? Em cima. Pra abafar e ficar tipo um forninho. Então... Como hoje eu não tenho e tá calor aqui, eu vou só pôr o pano, tá? Seja o que Deus quiser. Se entrar no canal esse pão, é porque deu certo. Se não entrar, tô excluindo. Beijinho a todos. Até logo mais. Mas voltando rapidinho, que eu esqueci de falar. Eu botei aqui pra descansar o pão, pra crescer. Então, quando ele dobrar de volume ali, vamos deixar uns 30 minutinhos por aí pra crescer, tá? E depois, forno 150 graus de início, tá? Pré-aquecido uns 10, 15 minutinhos, 150 graus. Aí, quando ele der uma bela de uma crescida, a gente dá uma aumentadinha pra 170, 180, pra terminar de assar ele. Porque se a gente bota ele tudo uma vez só, a temperatura, é perigoso dele assar muito rápido por fora e ficar encruado por dentro, tá bom? Então, até logo. Meninas, voltando rapideles, rapideles. Eu botei a crescer aqui o pão, vamos dar mais uma bisoiada. Tá crescendo. Então, é o seguinte, deixem descansar uns 30, 40 minutos. E depois a gente volta, eu já vou mostrar pronto pra vocês, mas já vou explicar agora, tá? Aí, vocês dão mais uma sovada nele. E aí, vocês enrolam e botam na forma, tá? Aí, deixam descansar mais uma meia hora, tá? E depois que vai pro forno. Aí, o forno, vocês já deixam pré-aquecido uns 10, 15 minutinhos. E a 150 graus, tá, meninas? Pra de início. Pra ele crescer devagarzinho, bonitinho, pra não crescer, pra não torrar por fora e ficar encruado por dentro, tá? Então, quando ele der uma bela de uma crescidinha, vocês daí aumentem o forno pra 180, tá? Vai de cada forma. Aí, vocês cuidem aí a temperatura, tá? Eu não vou passar nada em cima, vou deixar ele normal. Quem quiser pode passar gema de ovo, tem gente que passa óleo, eu passo às vezes óleo com orégano em cima. Fica muito bom, tá? Mas hoje eu não vou passar nada, tá? Vou fazer simples mesmo pro cafezinho da tarde, tá bom? E vou, quando eu voltar, eu já vou voltar com ele pronto, tá bom? Um beijinho a todos, até logo. Bom, e agora eu vim mostrar o pão pronto, meninas. Olha como é que ficou. Fica bom. Eu não passei nada em cima. E olha só, ficou... Como o meu forno, ele é um pouco exagerado, assim, grandão, ele ficou sempre nos 150 graus, tá? Eu deixei pré-aquecido 15 minutos antes e deixei o tempo todo nos 150 graus. Então, agora eu vou dar uma cortadinha. Aqui o pãozinho. Ai, tô me babando, gente. Também quero. Com margarina é bom. Tá torrando de quente. Tá muito quente esse pão, tá? Eu tirei do forno agora. Agora, agora. Ó, não sei se dá pra ver a fumacinha. Nossa, dá pra ver sim. Ó. Olha, maciez, ó. Ó, tá bem macio, ó. Tão vendo? Tá com margarina. Ó. Siga uma receita. Dá super certo. Ó, dá pra ver a fumacinha aqui? Não sei se dá pra ver. Tá super quente. Bem fofinho. Então tá, meninas. Essa é a receitinha do canal Cantinho Arts pra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Dê o like se gostou.